Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, beijos de volta a mais um episódio de Hearts of Iron Jogando com o Japão na versão antiga. Vamos finalizar nossa campanha hoje, tá? Mas antes da gente continuar, vou pedir pra você descer e deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e não se esquece, cara, de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Vamos mostrar pra Paradox que aqui sim é canal de Paradox do Brasil, tá certo? Vamos lá, pessoal. Vamos continuar nossa campanha aqui, no último episódio nós fizemos um belo avanço aqui na China e neste momento o que nós estamos fazendo é simplesmente esperando esse hub aqui ser construído, afinal de contas nós não estamos conseguindo avançar justamente porque falta supply nessa região. É discutível se nós não deveríamos ter colocado esse hub um pouquinho mais centralizado, totalmente discutível, tá pessoal? Sinceramente falando, eu acho que a gente deveria, mas agora já foi, tá certo? Vamos construir ele aqui, vamos esperar ele acabar e daí a gente continua o avanço. Uma coisa que eu fiz aqui, que eu quero mostrar pra vocês, foi distribuir um monte de medalhas, ah, não vai dar pra mostrar, mas eu distribuí algumas medalhas aqui pros nossos amigos, tá certo? Vamos esperar aqui um pouquinho, porque eu não quero torrar meu equipamento, o equipamento já não tá tão bonito assim, vamos esperar aqui um pouquinho e deixar as coisas acontecerem. Uma coisa que eu fiz também foi tentar ganhar esse lugar aqui que aparentemente não está tão fácil assim. Uau, o Paris já caiu, pessoal. Bom, aparentemente o Reich acabou de capturar a França, ok? Mais um governo de preparação, mais de colaboração. Provavelmente a China tá perto de capturar, certo? Vai capturar com 35% ou menos, tá? Então tá realmente bem próximo. Eu vou avançar com esses caras aqui pra eu capturar mais um centro de supply aqui. Esse supply capturado tem mais um supply aqui. A gente vai capturar ele também, deixa eu colocar isso dessa forma agora e deixa esses caras avançando. Deixa eu só diminuir essa linha pra cá. Pronto, agora assim fica bem melhor, ok? Deixa eles se prepararem, se preparados com sucesso. Vamos avançar aqui. Vamos jogar isso. Uau, galera, eu tava preparando ali pra capturar aquele ponto que eu falei e a China capturou, cara. O governo de colaboração é bom demais, né? O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Muito bem, pessoal. Peguei toda a zona aqui de interessante da China e coloquei todo o resto como puppet sendo a China comunista, tá certo? Por que a China comunista, pessoal? Porque ela consegue ter mais manpower do que a China comum. Se a gente vier aqui na inteligência, 22 milhões de manpower. E esse manpower pode ser que seja interessante em algum momento. E hora de nós prepararmos nossa próxima invasão. Sim, tem invasão. Achou que acabou? Acabou não. Chegou a hora, pessoal, de primeiro desfazermos nossa facção. Pedimos para entrar na facção do Reich. Colocar um exército aqui embaixo. Vamos fazer alguns ataques aqui. Hora de justificarmos aqui contra o Reino Unido, pessoal. Porque eu não quero entrar na guerra do Reich alemão. Eu quero... Eu prefiro justificar aqui. Eu vou justificar não por Hong Kong, mas sim por Londres. A justificativa acabou, galera. Então chegou a hora de acabarmos com a guerra. E aí O que é isso? O que é isso? Pelo melhor tratado de paz Acho que a gente vai conseguir um tratado de paz decente Mas vamos pelo menos Tentar fazer esse cara de pop Ok pessoal, e depois do tratado de paz O que nós conseguimos foi isso aqui Tá certo? Um pedaço do Raj A Inglaterra E a China Obviamente isso aqui daria pra ficar bem bonitão Dá pra gente sair do ancho Vou, quero sair da facção O nome da nossa facção vai ser Paradox me Tá aqui Nada de mais Só isso E esses somos nós Galera, vamos encerrar Essa campanha por aqui Esse episódio foi reduzido E eu queria parar ele justamente aqui No momento que a gente termina A guerra contra Os aliados aqui, né? Lembrando que o Reich Ele ainda não declarou guerra Com a União Soviética Tá certo? Ainda não declarou guerra Um grande abraço pra você E até a próxima série de Hearts of Iron Tchau, tchau